O Iliabli fazendo uma classe no Warn to Palm Salon in Greenwich. Nós estamos aprendendo a técnica da folhagem com o Iliabli. Silvia é boa então, é um cameraman, né Silvia? Sou ótima! Quero ser boa em cabelo, igual Iliabli. Percebou em câmara menor. Gente, essa técnica é cheia de detalhes, mas vale a pena. Mostra o que você viu. A gente tá vendo. Aplicar na aplicação, senão o resultado é melhor mesmo. Aqui. Suave, peça mais raiz, depósito. Gostaram? Muito bem, Liabli. Valeu! Valeu! Tá bom? É. Só que aí você pode pegar ela toda assim, de baixo pra cima. Mais pra baixo. Isso? Você já separou ela, então você pode pegar ela toda assim ó. Uma, duas, três, entendeu? Faz de novo. Não. Pega ela debaixo. Isso. Aí. Você separa pro lado. Deixa eu ver esse intervalo do último. De muito tempo, no mês. fire com ela훎. Ai, tu, oswon. O que é isso? É verdade! Silvia, você gostou? Obrigada pela aula Você gostou? Oh meu Deus, eu amo ela Muito obrigada Você precisa ir para o seu carro E você não vai? Olá, bom vídeo?